Ei, você não é nada mais. Não, tô na padaria. Hoje, fui um pouco fraquinho. Costumo quebrar a cama, perco até 3kg por noite de amor. Isso quando eu tô cansado, como foi o caso de hoje. Ah, valeu. Você acha mesmo que foi a melhor noite da minha vida inteira? Eu, cheirinho de CC, achei que o cheiro tivesse vindo de você. Ai, senhor, você é gay? Não, não, eu acho. Ah, sim, você era virgem. Ou é porque eu tô cheia de pereba? Digo, coisa estranha, sei lá, não sei. Isso é nojento. Eu não suporto isso. É falta de banho. Eu gosto de sabonetes aqui, então... Não, 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 não. Bosta, bosta, muita bosta. Mas eu não lembrava. Eu não acredito que você tá cheia de carrapato embaixo da cama. Eu devo ter batido com o meu cabeção. Podia jurar que todo esse tempo sem banho decente tivesse causado isso. E agora eu desculpe que a culpa é toda sua. Ah, vai tomar um banho agora, com querosene. Há pelo menos um mês. Então... Mas costumo lavar as partes. Vou pesquisar quem sou eu, pois também não me lembro. Agora você quer colocar a culpa em mim? Minha nossa, você é irritante. Primeiro o Facebook. Vai que você é um estuprador. Melhor você calar a boca. Não entendi porque você quer que eu pesquise por brocha agora. Cala a boca, seu bronquiano nojento. Ah... Ah... Tchau, tchau.